Olá, aqui o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro para fazer aqui a review do Oh My Goods, que não é um jogo tão pequenino como este, mas que eu não tenho a caixa original porque já tenho o jogo numa caixa a par por causa dos sleeves que não cabem na caixa original. Este é um jogo do Alexander Pfister, conhecido por outros jogos, Mombasa, Great Western Trail, por aí fora. Vou então fazer uma pequena demonstração de como é que se joga e já voltamos a falar. Está aqui montado o setup inicial para um jogador aqui do Oh My Goods, que começa então com um trabalhador, que pode trabalhar com uma fase eficiente ou não eficiente. O jogador começa também com cinco cartas na mão, por acaso vão ser vistas assim. E então, isto basicamente trata-se de um jogo de cartas. E o que é que as cartas têm aqui de especial? Vamos pegar aqui numa, por exemplo, nesta. Elas podem ser usadas de, vamos dizer, quatro maneiras diferentes. Podem ser usadas como edifício, que é basicamente isto que está aqui. Podem ser usadas para ver o mercado. Podem ser usadas como edifício, também pagando. Podem ser usadas como recurso. E podem ser usadas também como recurso para pagar custos de produção. Então, o jogo está dividido em várias etapas. Na etapa inicial, começamos por, podemos descartar qualquer número de cartas que nós quisermos na mão e ir buscar o mesmo número de cartas aqui ao monte. E depois, de seguida, vamos biscar, comprar, pegar, duas cartas. Ou mais, se tivermos modificadores que permitam isso. E então, depois começa a fase de mercado da manhã. E como é que isto funciona? Vamos revelando aqui cartas. Uma, até aparecer um sol. Neste caso, apareceu logo um sol. Portanto, o mercado da manhã estava encerrado. Mas poderia acontecer não aparecer nenhum sol, por exemplo, como estava aqui. Se tivesse saído primeiro esta, continuavam a sair cartas até, por exemplo, ir a sair esta, até aparecer um sol. Podia continuar a sair esta. E, por exemplo, então, se saísse o sol, então, o mercado estaria da manhã encerrado. Então, imaginemos que este tinha sido o mercado da manhã. Então, está na altura de decidirmos o que é que vamos produzir. De início, começamos apenas aqui com o nosso edifício. Aqui, a nossa casa de fazer carvão. Carvão. Existem aqui quatro diferentes, porque o jogo pode ser jogado a quatro. Fazem sempre carvão, embora os recursos que necessitem para fazer carvão sejam diferentes. Então, aproveito agora para explicar como é que funciona aqui a produção. Se vocês repararem, estão aqui determinados recursos, como a seta, para o bem que produz. Neste caso, todos produzem carvão. Precisam é de recursos diferentes. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se tivermos dois, neste caso, deve ser lã e madeira, conseguimos produzir um de carvão e que esse carvão vale um de dinheiro. É muito semelhante àquilo que eu tenho aqui. No entanto, o meu precisa de dois de trigo ou de feno e um de madeira para produzir um de carvão. Então, qual é que era a decisão que eu tinha que tomar? Com base no meu trabalhador inicial, ele pode produzir de modo eficiente ou de modo não eficiente. Se eu produzir de modo eficiente, coloco com estes dois, duas caixas viradas para cima, aqui, significa que eu vou ter que ter exatamente estes recursos que estão aqui. Ou seja, dois de trigo e um de madeira. E então, se eu conseguir estes recursos no mercado à parte da tarde, vou conseguir produzir dois recursos aqui de carvão, que é o edifício que está em causa. Agora, mas se olharmos aqui para o mercado, vamos ver que bens é que temos disponíveis. Temos um de feno e temos um de madeira e o resto são tijolos que não me servem para nada, no meu caso. Significa que, recorrendo apenas ao mercado da manhã, eu já quase que conseguiria fazer a minha produção. Ou seja, eu poderia arriscar, esperar que saíssem os recursos que me faltam, que neste caso seria mais um de trigo, mercado à tarde, para conseguir produzir de modo eficiente. Ou então, podia não arriscar, produzir de modo ineficiente, que significa que ia produzir apenas um, mas podia dispensar um dos recursos. Neste caso, podia dispensar o feno, aqui o trigo, e podia aproveitar a outra madeira. Logo, tinha um de cada, como era preciso três menos um, escolhia não ter o de feno, recontinha na mesma o de feno e o de madeira necessários, com o devido desconto, e ia produzir, então, um de recursos, que era retirar daqui uma carta. Mas, eu posso também olhar para a minha mão, ver o que é que tenho, sendo que, na fase da produção da parte da tarde, eu posso descartar cartas destas, para descartar, para ganhar o recurso necessário. Neste caso, o trigo que me falta, ou feno, eu tenho aqui. Portanto, eu posso arriscar, fazer um modo eficiente. Então, todos fazemos isto ao mesmo tempo, sendo que estes bens não se gastam, estão disponíveis para todos, e então podemos dar início ao mercado da tarde. Nesta altura, também é a altura em que temos, ou devemos, escolher, se queremos construir algum tipo de edifício. Então, dos edifícios que eu tenho aqui, eu provavelmente poderia ter interesse em fazer, por exemplo, talvez este. Qual era o custo? Ele custava-me três moedas. Ah, mas eu não poderia fazer este, porquê? Porque depois não tinha, então, o trigo necessário para completar a produção, se eu assim quisesse. Portanto, eu, por exemplo, ia arriscar fazer este, que me permite gastar os recursos de qualquer coisa, para fazer um vidro que vale quatro. Então, eu ia colocar aqui, ou seja, ele não está construído, é a minha intenção de construir, tem de ser nesta fase que temos que escolher isto, e então, depois de todos, temos feito isto, decidir que tipo de trabalho é que vamos fazer, e se vamos construir um edifício ou não. Então, começa o mercado da tarde, começamos a revelar, ok? Olha, está mais uma pedra, ainda não apareceu nenhum sol, mais um trigo, olha, por acaso, era o trigo que me faltava, mais um tijolo, ou barro, mais um de lã, e mais uma pedra, e, finalmente, encerrou, porque apareceu o outro sol. Portanto, foi um mercado com muitos recursos, nem sempre é assim. Neste caso, tinha mais do que suficiente para fazer a minha produção, vou, então, produzir, como tenho os dois de trigo e a madeira necessária, não preciso de usar a carta da minha mão, portanto, vou produzir de modo eficiente, logo, vou produzir dois recursos que vão valer duas moedas. E posso, então, gastar cinco moedas para construir isto. O que é que são as moedas? Cada uma destas caixinhas deste produto, porque são carvão, valem um. Ou seja, gasto um, dois, três, quatro, cinco, mando fora para o descarte e posso, então, construir um novo edifício. Fazemos tudo isto. Depois, estas cartas são descartadas e reinicia a ronda. Ou seja, neste caso, eu tinha estas cartas na mão. Na nova ronda, ou seja, isto passa, o primeiro jogador passa para o outro jogador, sendo que a questão aqui do primeiro jogador prende-se mais com quem vai primeiro construir aprendizes. Já digo o que isso é. Então, eu iniciaria a ronda e poderia, então, descartar agora cartas para ir buscar o mesmo número de cartas, mais duas adicionais. O que é que nós podemos fazer também na fase de mercado à parte da tarde? Podemos também ir buscar aprendizes. E o que é que são os aprendizes? Para dois jogadores, por exemplo, são quatro que estão disponíveis. E eles, no fundo, são mais uma força de trabalho. Eles têm requisitos. Os requisitos são aqui a cor dos edifícios. Significa que eu, para poder comprar este, teria que ter dois edifícios amarelos, para aqui quatro cinzentos, aqui de cores múltiplas. E tem também um custo em moedas, mas também dão pontos no final do jogo. Imaginemos que eu, numa outra fase do jogo, teria comprado este. Isto agora, eles estão aqui disponíveis. E vamos imaginar que eu tenho aqui mais, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, também este edifício. E que vamos simular aqui mais um mercado. E que já tinha, na outra ronda, comprado aqui o meu aprendiz. Uma vez que eu, na fase de mercado à tarde, posso comprar. Então, no mercado de primavera, no novo, noturno, vamos então simulá-lo. Ou seja, já tinha logo encerrado. Logo com a madeira. Mas vamos fazer de conta aqui, que tinham saído mais coisas. Vamos imaginar que o mercado amanhã tenha sido, por exemplo, assim. E agora eu vou decidir o que é que vou fazer. Nesta fase, este trabalhador é sempre livre. Mas este, a partir do momento em que o fixamos no edifício, ele fica lá sempre a trabalhar. E nesta fase, teríamos que pagar duas moedas adicionais para ele poder trocar de sítio. Mas, neste caso, ainda não estava alocado. Mas eu ia, por exemplo, alocá-lo aqui. E este ia deixá-lo aqui. Se bem que não. Ia usar de modo ineficiente. Porque, tendo em conta aquilo que saiu no mercado, não saiu nada daquilo que eu preciso. Então, vamos esperar agora para ver o que é que sai no mercado à tarde. Eu não iria fazer nenhum edifício neste turno, por exemplo. Tinha decidido que não iria fazer. Ok. Encerrou. Agora, quais é que são as minhas hipóteses? Então, aqui, será que eu consigo fazer? Ou seja, tenho madeira. Indo aqui à minha mão. Tenho feno. Por exemplo, imaginando que eu não queria esta carta, vou então descartá-la. Para pagar o custo adicional. Uso a outra madeira. E produzo para aqui, de modo ineficiente, apenas uma mercadoria. Agora, para aqui, para produzir esta, eu precisava de uma pedra e três de tijolos. Barro, neste caso. Ou seja, existe no mercado três. Existem duas pedras e três tijolos. Portanto, eu posso produzir aqui. Significa que vinha para aqui uma nova mercadoria. E que esta mercadoria, que deve ser lingotes de ferro, alguma coisa do género, valiam, então, três moedas e não valia apenas uma como aqui o carvão. Então, podemos ativar, então, aqui, também a cadeia de produção. E o que é que isto permite fazer? Iremos ter que, neste caso, são dois recursos. Então, eu tinha que gastar recursos da minha mão ou daqui. Já não podia ir ao mercado. Ia gastar, por exemplo, uma pedra e um de carvão para produzir um adicional. E podia fazer isto quantas vezes quisesse, desde que tivesse, então, aqui, os recursos necessários. Portanto, dá para ver que vai dar para fazer muitas combinações de cartas aqui no jogo e, com isso, vamos criando sempre valores maiores de bens. Ou seja, neste caso, este já tinha aqui seis moedas e, aguenta aqui, tinha só quatro porque só vale um cada um. Da próxima vez, este ficava aqui bloqueado. Teria que pagar boas moedas adicionais para mover, sendo que este, que somos supostamente nós, o mestre aqui da produção, pode sempre mover-se de sítio. Existem, depois, aqui umas cartas adicionais, por exemplo, esta aqui, que, estas que dão, por exemplo, recursos sempre adicionais em cada turno. Existem várias. Esta, por exemplo, dá madeira. Existem outras que, por exemplo, como esta aqui, vamos ver se aparece mais alguma, que dão outro tipo de recursos, recursos, recursos. e existem umas que dão também possibilidade de comprar cartas adicionais. Supostamente, o jogo acaba quando fizerem oito edifícios e vão contar pontos, sendo que os pontos são diretamente os pontos dos edifícios, sendo que os edifícios têm lá pontos sempre em cima, os aprendizes também têm pontos e, por cada cinco moedas, cinco moedas, sendo que estão na forma de carga, vale também um ponto. Então, basicamente, é assim que se joga o Oh My Goods. É um jogo muito simples no modo como ele está construído, porque são apenas cartas, mas bastante complexo e profundo naquilo que nos permite fazer. Porque permite-nos fazer enormes cadeias de produção, sistemas de eficiência e atendem um pequeno elemento, quer dizer, considerável elemento de aposta de sorte, ou seja, temos a informação concreta na parte do mercado amanhã, não sabemos até onde é que o mercado pode ir, mas podemos decidir arriscar ou não tentar produzir mais segundo a informação que temos no momento, mas podemos ir sempre pela opção mais segura. O jogo é bastante interessante porque é muito portátil, é muito pequenino, está bastante bem ilustrado, a meu ver, dá a sensação que temos aqui num universo cartunesco de construção e gestão de recursos, porque é realmente um jogo onde há muita, muita gestão de recursos, apesar de serem tudo de caixas num formato mais ou menos abstrato. O jogo joga bastante bem a dois, pode ser jogado até quatro, sem grande problema, até porque a maior parte do jogo as ações são simultâneas, portanto, não terá tempo para adicionar por isso, joga bem a maiorinha, eu diria que é um bom jogo por exemplo para jogar a dois, para levar no bolso e jogar nas férias ou num lado em que tenha um tempinho para jogar isto. Tem bastante profundidade porque podem existir várias estratégias para a vitória, dependendo da otimização e do modo como vão saindo as cartas, sendo que têm sempre muita possibilidade para gerir aquilo que têm, podem descartar tudo, ir buscar, não têm limite, por exemplo, de cartas na mão e podem escolher que tipo de caminho querem, se várias cadeias de produção, se vários edifícios pequeninos para dar mais pontos, edifícios maiores com o que produzem recursos mais vantajosos. No entanto, há uma crítica feita a este jogo, é que por exemplo nas regas originais acaba com o oitavo edifício e isso pode levar a que tendamos a fazer edifícios mais pequeninos para chegar mais rapidamente aos pontos, aos pontos não, para chegar rapidamente à final do jogo, que são os oito edifícios, mas que valem poucos pontos. E existem algumas variantes, uma delas recomenda que se façam, por exemplo, um número de rondas determinado e então já não vai favorecer esse acelerar do jogo, mas sim realmente quem é mais eficiente na produção que está a fazer. Isso tanto pode ser feito pelos edifícios mais pequenos como pelos maiores, como pela valiosidade dos próprios recursos, das próprias cargas, dos próprios bens. Portanto, eu recomendo usar essa regra alternativa de definir o número de rondas, sendo que podem tornar o jogo mais curto ou mais longo consoante o número de rondas que definirem. Podem jogar, recomendo que se jogue a primeira vez com as joguinhas originais, com os oitavo edifícios e depois verem mais ou menos quantas rondas é que são aquelas que acham adequadas para o tipo de jogo que causa. Pronto, eu recomendo este jogo, não é um grande jogão, não é? Os jogos que nos demoram horas e que nos queimam o cérebro de uma maneira positiva, mas tem um toque desse jogo construído e feito através de um jogo de cartas que eu acho que é muito interessante e, portanto, é um jogo que eu não posso deixar de recomendar, recomendo, não tenho jogado muito, mas vou levá-lo nas férias para jogar seguramente. Portanto, fica aqui o vídeo do Oh My Goods, posso ter falhado algum promenor ou outro, mas deu para ter uma noção mais ou menos de como é que se joga e do tipo de jogo que é. Então vá, adeus!